Pessoal, continuando então, a gente precisa analisar quais são as forças que atuam no sistema. Força peso, força de tração no fio, chamada de tração 2, e a força de tração no outro fio, que vai chamar de tração 1. Beleza? Qual que é o problema aqui? O problema aqui é que a gente precisa analisar como que essas forças se comportam uma em relação à outra, certo? Para isso, a gente vai trabalhar em dois eixos possíveis. Então, vamos lá. Vou trabalhar no eixo x e vou trabalhar no eixo y, certo? Vou trabalhar em dois eixos nesse sistema. E vou verificar a somatória das forças em x e a somatória das forças em y. Então, a gente vai analisar a somatória das forças no eixo horizontal e a somatória das forças no eixo vertical. Beleza? Como o sistema está em equilíbrio, a somatória dessas forças tem que dar zero em cada um desses eixos. Para a gente poder trabalhar essa somatória de forças no eixo x e no eixo y, a gente precisa basicamente trabalhar com o sistema de decomposição dessas forças. Ou seja, substituir a tração 2 em duas novas trações. A tração 2y e a tração 2 em x. Do outro lado do sistema, a gente vai ter que trabalhar a tração 1x e a tração 1y, para que a gente consiga resolver essa situação. Beleza? Lembrando que aqui é 53 graus e aqui 37 graus. Dessa forma, quem são essas trações? Essas trações são necessariamente o seguinte, tração 1x. A tração 1x, ela é o cateto adjacente e a tração 1 é a hipotenusa. Qual que é a relação trigonométrica que relaciona? Cateto adjacente e hipotenusa. Cosseno. Então, a tração 1x é a tração 1 vezes o cosseno do ângulo, que ali no caso é de 37 graus. Beleza? Vou apagar aqui os extensos, depois a gente trabalha com eles. Logo, a tração 1y seria a própria tração vezes o seno de 37 graus. A mesma coisa para a tração 2. A tração 2x é a tração 2 vezes o cosseno de 53 graus. E a tração 2y é a tração 2 vezes o seno de 53 graus. Normalmente, o exercício vai te dar os valores desses senos e cossenos. Aqui eu já tenho tabelado isso, eu vou colocar aqui. Tração 1x é a tração 1 vezes o cosseno de 37 graus. Cosseno de 37 graus é igual a 0,8, tá? Isso eu já sei. No exercício vai ser dada essa informação para você, tá? Tração 1y é T1 vezes 0,6. Mesma coisa. Tração 2x é a tração 2 vezes o cosseno de 53, que é 0,6. Certo? E a tração 2y é a tração vezes o seno, que é 0,8. Tá? O senhor, onde você tira esses valores? Isso aqui é tabelado, são valores de senos e cossenos, que eu já sei. Mas no seu caso, o exercício vai trazer essa informação para você. Então, fica tranquilo que você vai conseguir resolver isso daí. Beleza? Gente, dadas essas trações, vamos ver quais são os somatórios das forças agora? Somatório das forças no eixo x. Como que fica? A somatória das forças no eixo x vai ser o seguinte. Eu tenho uma força para a direita e uma para a esquerda. Então, eu vou adotar um referencial como positivo. Então, para a direita é positivo, o que tiver para a esquerda para mim vai ser negativo. Então, vai ficar assim, ó. T2x menos T1x tem que ser igual a 0. São as duas forças que atuam na horizontal. Já na vertical, eu tenho forças para cima, que é o T1y e o T2y, e para baixo, que é o peso. Tá? Vou adotar para cima positivo, o que tiver para baixo vai ser negativo. Então, vai ser T1y mais T2y menos o peso igual a 0. Beleza? Já vou substituir os valores porque agora eu quero calcular o módulo. Nem coloquei a relação vetorial aqui, ó. Como que vai ficar esse cara aqui? T2x. Quem é T2x? É 0,6 T2. 0,6 T2. Quem é T1x? É 0,8 T1. Isso é igual a 0. Então, essa é a primeira relação que a gente tem. Segunda, T1y. T1y é 0,6 T1. T2y. 0,8 T2. Menos o peso igual a 0. Beleza? Nisso daqui eu vou cair num sistema de equações. Isso aqui vai me gerar um sisteminha que vai ficar 0,6 T2 menos 0,8 T1 igual a 0. Embaixo. Eu vou colocar na ordem aqui, ó. 0,8 T2 mais 0,6 T1 menos peso igual a 0. Cair num sistema, gente. E aí a gente vai resolver esse sistema pra conseguir trabalhar essa equação. Só pra gente poder trabalhar com valores, eu vou colocar um peso aí de 500 N. Só pra gente ver como que vai ficar isso aí. Beleza? Então, isso aqui vai ficar assim, ó. Se eu substituir o peso por 500, aí eu consigo valores numéricos reais. Tá? Vamos dar uma organizadinha aqui pra caber tudo nessa lousa. Primeira coisa. Eu vou colocar T1 em evidência. Pode ser? Então, isso aqui vai ficar assim, ó. T1 é igual a 0,6 T2 dividido por 0,8. Beleza? Tranquilo. A gente conseguiu colocar T1 em evidência. Eu vou substituir na equação de baixo. Vai ficar assim, ó. 0,8 T2 mais 0,6 vezes 0,6 T2 sobre 0,8 menos 500 igual a 0. Faz distributivo aqui pra você resolver, meu querido, ó. Dá 0,36. Então, isso aqui vai ficar 0,8 T2 mais 0,36 T2. Isso aqui tá sobre 0,8. É igual a 500. Vou passar o 500 pro outro lado já. Beleza? Coloca o 0,8 em evidência ali. Tira o MMC, né? Tirando o MMC desse cara, vai ficar como? Vou ter que apagar um trecho aqui pra gente continuar resolvendo. Vou apagar aqui o nosso modelo. Beleza? Então, isso aqui vai ficar assim, ó. Vou colocar 0,8 pros dois ali. 0,8 vezes 0,8 dá 0,64 T2. Mais 0,36 T2 é igual a 500. Passa 0,8 multiplicando. Soma esses dois caras. Isso aqui vai ficar que T2 é 500 vezes 0,8. T2 é igual a 400 N. Sabendo que T2 é 400 N, quem seria T1? T1 é 0,6 vezes T2, que é vezes 400, dividido por 0,8. Certo? Quanto que é 0,6 vezes 400? 6,2,8, 24 dá 240. 240, dividido por 0,8. Ok? Quanto que dá isso aí? 24, dividido por 8. 8,16, 24 dá 300. T1 é igual a 300 N. E aí a gente encontrou o valor dessas forças de tração nos fios. Beleza? Então, percebe como que a gente trabalha com sistemas pontuais. Isso é importantíssimo. Isso vai cair na tua prova. E você precisa saber lidar com as situações. Isso está dentro do conteúdo de estática de forças pontuais. Na próxima aula, você vai ver o conteúdo de estática em corpos extensos. Quando a gente vai falar de momento linear de uma força, torque, movimento de giro, ok? Por que que para abrir uma porta, a maçaneta está muito próxima à extremidade da porta? É o ponto mais distante do ponto de contato dessa porta. A gente vai filmar perante uma porta e vai verificar como que funciona esse tipo de sistema. A partir daí, a gente começa a analisar esses tipos de força. Beleza? Então, gente, se você curtiu esse vídeo, dá um like, se inscreve aí, ativa o sininho para você receber em primeira mão todas as novidades do curso Agora Vai. Tem vídeo toda semana para você. Beleza? Não deixe de acompanhar o nosso curso. Vem com a gente vencer sucesso! Vem com a gente vencer sucesso!